E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey e bora lá então estar aqui com a nossa campanha E como agora eu estou fazendo os vídeos em live basicamente, eu estou fazendo agora essas introduções diferentes, né? Enfim, então bora lá iniciar aqui o vídeo Ok Vamos então seguir, continuar seguindo ela Tá, eu estou acabando fazendo a missão... Nossa, o que eu acabei de falar? Não sei Eu acabei fazendo a missão principal, né? Acabei... É, não estou sabendo falar mesmo E no final a gente está fazendo a missão principal, pronto Não o principal principal, né? Mas a missão... Que é da... Da DLC lá Ruinas Medonhas Nossa, que lugar interessante Nossa, tem vários cenários, né? Nesse mundo Que absurdo esse jogo Ô, missão concluída, fale com o Bryce Esse lugar era nosso E Ligéia era minha Um lugar proibido para um amor proibido Não parece um ninho de amor Ai, eu já vi funerais mais românticos Achei pedaços da roupa dela na direção do covil do terror serpente Por favor, temos que correr Vamos lá Hora de achar Ligéia Mostre o caminho O que aconteceu com essas árvores? Eu não devia estar aqui Mas que lugar é esse? Não tem vida alguma? Estamos entrando nos domínios do terror serpente Escutem É como se o som temesse o que a névoa encobre Está ficando difícil de respirar Até o ar está... morto O povo petrificado Essas estátuas quase parecem vivas E os rostos delas estão contorcidos pelo medo Ele destrói tudo que vive Os transforma em pedra E os deixa congelados com medo por toda a eternidade Se Ligéia... Se ela... Se ela for pedra Como vamos enterrá-la? Ela não vai chegar ao Caronte Ligéia! Ligéia! Bryce, espere! Malacra! É melhor ir atrás dela Já estou atrás dela já Nossa, olha se... São templos aqui, né? Praticamente Nós temos que entrar Nós temos que entrar Mas não vejo nenhuma entrada E as paredes são íngremes para escalar Ela não devia estar lá Devia estar nos meus braços A respiração O cheiro dela Toda noite nos encontrávamos Nas ruínas medonhas Eu me atrasei só uma vez Queria achar uma rosa para ela Algo tão perfeito quanto ela Isso é culpa minha Se não tivesse me atrasado É culpa sua ou não é culpa sua? Mas aí as duas seriam capturadas? Juntas? Você procurava uma rosa Um presente Não se arrependa de atos de bondade, Bryce Obrigada O que sabe sobre este lugar? Ligéia é uma filha de Artemis Ela é treinada há muito tempo Uma lenda Diz que elas recuperaram Um artefato antigo De um poço de cobras Ela crê que ele ainda existe Escondido no vilarejo delas Em Kios Vou achá-lo E existe um mercenário Um homem que diz ter matado a criatura Impossível Mas muitos acreditam Talvez ele saiba de algo Onde exatamente está a chave? Você disse que Ligéia sabia como entrar no covil Onde está a chave? As filhas de Artemis Escondem seus maiores tesouros Numa caverna em seu vilarejo Ela é protegida por feras selvagens E guerreiras corajosas A chave tem formato de disco Se elas a tem Estará lá Onde posso achar este mercenário? Este mercenário O matador do terror serpeante Onde eu posso encontrá-lo? Ele fica em um templo Sobre a colina Na pérola antiga Lutadores de toda parte Vão desafiá-lo Buscando boa reputação Mas não é possível Que ele tenha matado a criatura Se ela morreu Como capturou Ligéia Mas você viu Se era a criatura? Não Mas só o terror serpeante Poderia ter conseguido levar a Ligéia Ela é muito forte E muito teimosa Eu voltarei Vou achar um jeito de entrar E depois matar essa criatura Eu vou achar a Rosa Que deveria ter dado Para Ligéia naquela noite Alguém Eu lhe digo No futuro se lembrará de nós Apoi, diz a safo Nossa preferida Cassandra Peço que corra Ah, é Sua Quando a sua ubregada Por que? Então Que Em Sua Sua Encontre e fale com o mercenário sobre a lança Vá até o milarejo das caçadoras Ok Vamos fazer aqui então algumas missões que a gente tem pra fazer por aqui O daqui tem que ir pra Kios Não Esse daqui, Vale Petrificado Acho que a gente tá próximo, talvez Encontre e liberte Galarnos Ele estava voltando para sua casa em Lesbos Que é aqui tudo Seu barco pode estar encalhado na costa noroeste do Vale Petrificado Noroeste Por aqui então Ele pode ser encontrado na Baía da Tempestade Deve ser por aqui mesmo Vamos pra lá Ali, olha A Baía, né Baía da Tempestade Seu alvo está próximo Deve ser a Baía da Tempestade Encontre e liberte Galarnos Como assim liberte? Ele tá preso? Uma trilha de sangue Alguém foi arrastado até os rochedos A pessoa tá morta aqui Esse homem não se afogou Ele foi apunhalado até a morte Um rastro de sangue Leva da praia até os rochedos A leste A leste Pra lá Ah, é a caverna aqui, né? Este parece ser o lugar Parecem os discípulos de Ares Nossa, discípulos de Ares Até aqui Não, não há Não há Não há Não há Acabou já a caverna? Ah, dá pra atacar o mesmo cara que a gente já atacou aí, já. Que é muito bom. Não, não! Nossa! Não! Não! Ficou o fogo! Você precisa estar livre! Vá! Vá! Ah! Atenção! Não! Com ele E os caras toda hora querem me matar Fale com Galarnos Aceite este Dracma em agradecimento Tentei trocar pela minha liberdade Mas aqueles malak Só queriam meu sangue E missão concluída Esperando por Galarnos Ah é o filho daquele pescador A gente falando que ele nunca vai voltar Nossa coitado Ok vamos então para o próximo Ah não não era não Era outra missão Era do amigo lá do outro Do velho Vamos ver onde que é isso daqui O filho do pescador de level Desapareceu Barco noroeste da pérola negra Pra cá Investigue por sinal e seu filho nas águas Putz pior que tinha aqui esse negócio da baía Eu devia ter feito Já estava ali do lado Bom vai ficar por uma próxima aí Um dia quem sabe Eu não consigo chamar o Phobos Ah ou está próximo Nossa tem um Um super peixe ali Apesar de um barco né Não tem nenhum barco aqui perto Bom boa sorte aí Eu tentar ir nadando Vai dar ruim Quase sim ou claro Pior que nem é tão Tão grande né lugar Lá está o barco de pesca Mas onde está o filho do pescador Matamos o tubarão Foi tranquilo por sinal Parece que tem sangue né Acho que foi o tubarão que matou o filho Acho que foi o tubarão que matou o filho Tá ali O jogo quer que eu desço lá pra ver o que que é Nossa dá nem pra ver o fundo É o filho do pescador O filho do pescador Parece que se enrolou na rede Tentando puxar uma quantidade pesada de peixes Escorregou E o peso da rede o arrastou para baixo Esse deve ser o forte de brisa Isso É ... ... ... ... ... Não tem nada de vida, né? Agora que eu percebi! Estou com quatro barras só. No outro eu tenho bem mais. Ah... Ah! 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 Os heróis estão na casa do líder. As ferramentas da médica. Não se sentem a casa do líder. Você está morto? Você está morto? Não! Você está morto? Não! Não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Afiretom. Gente que para esta habilidade. Estou muito divertindo. Daquiceu a mais estranha. Obrigada. Pegada Se Elida. João Bruno Slater a mais tarde. Não foi Update Oupe. Hão mais de Verbal you Vem oube? O que é isso? Emporador estrutural. Jornal sua nova geração. Vamos lá. Vamos lá. O que aconteceu? Meu Deus. Tava indo tudo tão bem. Aí vem esses mercenários aí. Só pra encher o saco. Por onde que a gente precisa ir agora? Deixa eu dar uma olhada nas missões. É só completar essa. Daqui a gente precisa encontrar lá na casa do líder e ir pra Kios aqui. Então vamos lá. Pra casa do líder ver o que que a gente... O material que falta pra gente encontrar aqui. Tá, vamos direto lá pra missão. Pra morrer... Tentar atacar esses mercenários e morrer de novo? Eu precisava melhorar esses nossos equipamentos. Depois eu vou ver se eu consigo pegar mais dinheiro e melhorar os equipamentos. Porque é isso que a gente tá ferrando a gente. Já estamos no level 52 e a gente tá com equipamentos tipo level 40... 30 e pouco, sei lá. Tá, mas não é! Isso? Diga... Ah! Eu não posso chegar aqui nesse momento. Ah! Ah! Isso! Ah! 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 Não tem nada. Eu já tenho o que a médica pediu. É melhor eu voltar para o vinhedo. Esses devem ser os remédios que a médica queria. Encontrei os suprimentos. Agradeço. Esses são itens especializados. Eu não poderia tê-los substituído a tempo. Ah, minhas uvas estão salvas. Estou com a sensação de que era só com isso que se importava. Sem as uvas não tem trabalho. Curando os trabalhadores você salvou a fazenda. Fique com isso. E missão concluída. Kanha, mulher da medicina. Não sei pronunciar esse nome. Que negócio absurdo, né? Ok, vamos então para a outra cidade ali, para a esquerda. E encerrar também a missão que nos resta ali. Que é essa daqui. Como é que faz? Botou do meio, né? Ué. Não dá. Enfim. E terminando as missões daqui, a gente vai ter que ir para kills, né? Porque agora todas as missões pedem para a gente ir para kills. Caraca, mano. Eu achei que hoje a gente talvez conseguiria completar esse jogo. Mas aparentemente não vai dar. Mas não falta muito, não. Notícias do meu filho? Seu filho está morto. A morte do seu filho é sua culpa. Seu filho fugiu com a garota. Seu filho está morto. Se afogou na rede de pesca. Não. Meu filho. Pobre garoto. Exigi demais dele. E missão concluída. Filho de peixe. Aí, né? A continuação da frase seria peixe. Será? De novo, né? Estou falando isso. Deixa eu ver. Melhorar os equipamentos aqui. Adagas. Estou usando adaga? Ah, de caçador. Olha isso. DPS vai absurdos. E, beleza. Terminamos aqui, então. Mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey. E eu vou, então, encerrando o vídeo por aqui já. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, né? Cliquem em gostei dos suportes. Compartilhem as suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal. Deixa um comentário abaixo também se der. E se inscrevam no canal também. Também não se esqueçam de ativar o sininho para receber notificação de quando sair vídeo novo aqui no canal. E também, venham assistir as lives, né? Eu convido todos a assistir as lives que eu estou fazendo de terças e quintas-feiras. Das 2 às 6 horas da tarde. Na twitch.tv. Barra Vintelói. Vejo vocês lá. Venham interagir comigo. Enfim, então. Até a próxima. Falou.